O muro, que tinha uma cor única e já estava desgastado pelo tempo, agora ficou com um colorido todo especial através da obra da artista grafiteira Bárbara Gói. Ela que há 15 anos faz trabalhos de rua em São Paulo e há 20 pintatelas. O espaço fica localizado no trecho Colônia do Honório. Na Horta Cultural a gente está realizando um trabalho de revitalização do espaço com artes em toda a passarela. A passarela começa aqui e aí a gente vai transformar a entrada da passarela. É um painel bem grande. Ah, eu sou muito honrada de estar aqui pela segunda vez e a gente está... Esse é o meu objetivo como artista, é transformar onde a gente vai passando, embelezar mesmo. Logo mais acima desse ponto, a artista realizou uma outra pintura, oportunidade em que veio participar pela primeira vez do projeto Horta Cultural. Eu fiz uma baleia lá na frente, que aqui passava um rio antigamente, e a gente está revitalizando e eu fiz uma baleia. A gente está contente porque ela pode voltar agora com um espaço interessante e ela vai compor esse espaço aqui com outra linha de arte, né? Então, a gente teve que dar uma parada por causa da pandemia, teve que respeitar as normas, né? Mas agora a gente já está voltando. Então, a gente já está plantando na serra, está também cuidando das matas ciliares, com mudas e pês, e a gente está fazendo isso. É, o trabalho continua aqui. Mais lá para cima, a gente criou um bosque, a gente está vindo devagarzinho, porque a gente tem que respeitar o nosso momento, nosso movimento, assim. Então, a gente está vindo mais devagar, né? A Sessão de Turismo e Cultura, ela está presente no projeto desde o seu início e sempre que o Pedro nos procura, a gente está disposto a ajudar. Nesse projeto que está sendo feito agora, a gente contribuiu com a vinda da artista, da Bárbara Gói. Esse tipo de trabalho, ele acaba enriquecendo a cidade, né? É um projeto que traz obras de artistas renomados na parte de grafite e acaba sendo uma obra ao céu aberto, né? A ajuda da administração pública está sendo crucial e o poder público com a sociedade junto dá isso, dá essa evolução, dá essa coisa bonita. Devagarzinho, nós vamos arrumar. Eu acho que não pode ter pressa, principalmente com a realidade que a gente está vivendo, com essa coisa toda, né? A gente sabe do momento que a gente está passando no país. O bacana desse projeto da Horta Cultural é que a gente conhece em outros lugares do mundo, por exemplo, como no Beco do Batman, em Valparaíso, são lugares que atraem turistas justamente para visitar obras como essa. Então, a gente acredita que esse projeto da Horta Cultural, ela pode contribuir para o município sendo um local, um atrativo turístico mesmo. Que a gente possa trazer visitantes para conhecer essa galeria de arte a céu aberto. Todo esse trabalho de revitalização, todo esse trabalho do plantio de árvores, tudo isso é importante e deu vida para esse espaço, né? Que é a canalização do Corre do Mosquito. Hoje, é uma galeria de arte. A artista Bárbara convida a população para conferir o trabalho de pintura que foi realizado na passarela. Unido a todos os outros, se tornou um museu a céu aberto. Que a natureza está pedindo socorro, que a gente precisa olhar para ela e que a gente precisa parar para olhar tudo o que estão fazendo. De mal para ela, né? Para a natureza. E aí Obrigado.